A corrupção envolvendo empresários e políticos não é preocupante só no Brasil. Segundo 70% dos empresários portugueses, só quem tem ligações políticas consegue ter sucesso nos negócios aqui em Portugal. Os dados são do Eurobarômetro da Comissão Europeia, relatório dos países da União Europeia sobre as atitudes das empresas em relação à corrupção. O estudo do fim do ano passado coloca Portugal no topo da pesquisa. Para 86% dos empresários portugueses, a corrupção está generalizada no país. Na avaliação deles, isso atrapalha mais o desempenho da economia e os negócios das empresas do que as dificuldades de acesso ao crédito, a burocracia, as limitações das leis laborais ou a falta de infraestrutura. Segundo os empresários, a contratação pública também prejudica os negócios. 74% acreditam que os concursos beneficiam determinadas empresas. Eles avaliam os critérios de seleção como pouco claros, com conflitos de interesses de quem faz a avaliação. Os resultados da pesquisa entram na pauta e geram uma série de discussões esta semana aqui na Europa. De Lisboa, Portugal, Gabriela Mendonça, Praia de Vida.